Música de Abertura Fala galera, Linker aqui e mais uma vez para continuarmos, Spyro the Dragon Então é isso ai, no ultimo video nós terminamos Stonehill com muita dificuldade inclusive Então agora é hora de Dark Hollow Entrando em Dark Hollow E eu não treinei essa fase, o que me deixa totalmente ferrado Ah, mais uma coisa Só uma coisa, essa é a cidade do sapo Ui, já começou você vindo atrapalhar, não é Matheus? Toma Simplesmente vamos na chifrada, porque é a melhor situação aqui Bem pessoal, antes de qualquer coisa, eu queria comentar sobre o baixíssimo feedback que eu tive nos meus últimos dois vídeos Mas eu não acredito que de uma hora para outra todo mundo parou de assistir Eu tô achando que ninguém nem sabe que esses vídeos foram ao ar Inclusive nem esses sabem que foram ao ar Acho que o Youtube tá meio louco, não tá divulgando alguns vídeos Tem alguns vídeos dos canais dos meus, de pessoas que são inscritas Que não tá aparecendo pra mim Então, sei lá, se você viu esse vídeo Eu tô pedindo agora mesmo Compartilha, avisa seus amigos que são inscritos Se você conhece algum amigo seu que é inscrito Ou você conhece algum inscrito Avisa também, porque Tá estranho, o Youtube não tá querendo colaborar Então a gente tá precisando de ajuda Ok? Então é isso aí Aqui em Dark Hollow O que vai predominar mesmo vai ser Os guerreiros de escudo Então aqui a gente vai usar bastante o nosso chifre Caramba Tô engasgando aqui Então, ô bodega Parece que eu não jogo Spyro Tô desacostumado com alguns comandos Tá, ali não Eu vou para lá com aquele gigante Ai, droga Acho que eu fiz uma coisa burra Ok, toma Aê, morra E eu tô falando morre de novo Eu tenho que parar com essa mania Primeiro foi o... Então, eu acho Mas agora eu fico só no morra Ok Dragão, vamos libertar Resultamos o Alban E eu não quero ouvir você falar Alban Simplesmente vamos a 13 dragões E continuando nossa aventura Beleza Aqui nós... Ah é, o beleza Sim Eu falava toda hora Beleza Agora eu tô falando morra Não, não Toma Ai Caramba Esse gordão aqui é chato Tô morrendo toda hora pra ele Matar ele com fogo Sim, eu acho que eu percebi isso agora E vocês é conchifrado Deixa eu recuperar um pouquinho da minha vida com vocês Ah, posso acender as tochas Legal E... Ah, você tá aqui Toma Não vai fugir de mim, hein Eu quero também mais um pouquinho de vida pro Spark Sou eu também, né Eu e o Spark somos a mesma pessoa Não, não somos Mas o Spark me protege Ele me representa Toma fogo Você não vai morrer Toma fogo também E mais um dragão aqui Quantos dragões tem nessa fase? Eu não sei Mas nós ganhamos o Darius Legal Darius resgatado Vamos dar uma olhadinha no inventário Pra conferir quantas coisas 100 gemas e 3 dragões Não é uma fase muito comprida Logo Aqui já tá o Return to Home Nós já temos 40% das gemas Oi Rápido Aê Bonito Se eu me lembro Tinha um lugar pra pular Ali Isso Aqui mesmo Agora eu não posso voltar Se não me engano, né Não, não posso voltar pra lá Então eu tenho que dar a volta por aqui Mas tudo bem Isso Não é nada demais E aqui tem mais algumas coisinhas Ali Isso mesmo Aqui temos Ah Concha secreta Eita Boa Mais uma vida pra nós 7 vidas Ah, uma coisa Esse Spyro The Dragon Assim como vários outros jogos De antigamente Quando você dá Load State Você perde as suas vidas Que você acumulou Então Nem tente Porque tá acumulando vidas E eu dei esse chifrado de novo Nesse gordão Tem que parar de dar chifrada nele Porque não adianta Cadê uma borboleta? Braboleta Braboleta Cadê? Tô copiando a piada Do Chapola De Earthbound Tudo bem Ah, aqui tô ok Não vou deixar essa rã Para quando eu precisar Comê-la Ou amizade Agora você tem que ir lá atrás Sim, eu lembro Tem uma caída Aqui, ó Bem neste lugar E aqui tem mais Algumas joinhas Oh, você Nossa Ah, é atrás Que é pra eu te pegar Oh, amizade Ok É, os inimigos Estão ficando cada vez Mais complexos Não é mais aquela coisa fácil Que a gente via lá No comecinho Ah, te peguei Então Droga Chifrado não adianta Droga Droga Ah Merda Acerto Cadê? Vira Porcaria Nossa Eu tô brincando Com esse bicho Aí Pronto Desgraçado Eu não morri Eu não conseguia bater nele Aqui Ah, tô vendo a chave ali já E não Não cai na água Spyro Por favor Ok Terceiro dragão Libertado All Swing 15 dragões E é isso aí Agora ali embaixo Ui Ups Aí, beleza A chave Ai, não Não cai Spyro Por favor Não faça isso comigo Mais joinhas ali As últimas 10 joias Devem estar naquele baú Lá no começo 9 E Cadê? Aqui tava a joia que eu vi Aqui Ai Doeu Não cai Spyro Não cai Não Não faça isso comigo Por favor Ok Ok, vamos correr Yay Au Doeu Tô com dor de cabeça Nesse momento Vamos lá Vamos lá Spyro Corra Continue assim Ai Dor de cabeça A dor Ok Ficava pra cá Se não me engano Sim, eu vou ter que voar de novo Pula Pula Voando a noite Que maravilha Entra Encaixa a chave E Todas as últimas joias Estão aqui 90 e 100 Isso mesmo 90 e 100 Oi Ok E Matheus Você está sumido hoje Pela primeira vez Eu tô sentindo saudade de você Cadê você? Matheus Vem cá Vamos Matheus Tá bom Hoje ele não quer falar O que é raro Mas Não vamos questionar Para um milagre Não é mesmo? Ok Aqui está a saída da fase Return to Ai Return to home Uou Mais 100 joias completadas Completando 600 Ao nosso tesouro Ninguém gosta de mim Hashtag triste Para com isso de falar em hashtag Você nunca falou em hashtag Caramba Ok Terminamos Dark Hollow Agora vamos adiante Para a próxima fase Daqui que é Eu não lembro Deixa eu ver Ah Toasty Isso mesmo A próxima fase daqui Será Toasty Eu tô tentando adiar ao máximo A fase bônus Porque ela é bem complicadinha Tá bom Toasty fica aqui Se não me engano Isso mesmo Toasty Fica bem aqui Vamos salvar o jogo Sim Eu quero salvar Minha querida fada Que mais pra frente no jogo Você ficou muito filha da mãe No Spyro A Hero's Tale Como eu já contei Ela é muito chata Hey there Spyro Quando eu zapo você Com minha mão Como assim Sua posição atual E progresso É salvada Também Você perde um milhão de cérebro Uau Um milhão de cérebro Isso parece Excessivamente destrutivo Isso parece Ainda ruim Ok Ok É legal Ok Jogo salvo E é isso aí pessoal Obrigado a todos Que me acompanham até aqui Deixa o like aí Favorito Aquela avaliada marota de sempre E até o próximo vídeo De Spyro the Dragon Aqui é o link Eu vou ficando por aqui E tchau E tchau